E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Moradores do bairro Arroia Teixeira se deparam todos os dias com vários tipos de lixo jogado nas ruas, terrenos baldios, beira de pontes e valos, que são descartados devido à falta de conscientização de algumas pessoas. A Secretaria de Meio Ambiente alerta que o descarte correto deve ser feito no terreno baldio localizado na rua Armando Gross, próximo ao centro de triagem municipal, para devido tratamento. O lixo jogado na rua é caracterizado crime ambiental, podendo gerar multa para quem for flagrado realizando esse tipo de infração.